Bem, o WhatsApp Beta começa a gerar relatórios automáticos de uso, e eu vou te mostrar como fazer esse relatório. Eu preciso também te alertar que esse recurso está presente na nova atualização do mensageiro, na compilação 2.24.4.21. Está disponível na Play Store, somente para inscritos do programa de teste do aplicativo, o WhatsApp Beta. Abra o aplicativo, três pontos do lado direito superior, configurações, conta, solicitar dados da conta, solicitar relatórios dos canais. Tem os dados da conta, você pode solicitar os dados da conta, eu já fiz essa solicitação, e a solicitação de canais. É só clicar na realidade, para você ter essa opção, porque aí você faz a solicitação. O meu já fiz a solicitação de dados, logo acima, e a solicitação de canais, logo aqui abaixo. Na solicitação da conta, os seus relatórios estarão disponíveis em três dias. Eu fiz a solicitação hoje, dia 15, e vai estar disponível no dia 18, tá? Hoje é quinta-feira, sexta, mais ou menos aí no domingo, vai estar disponível essa solicitação. Tanto de dados da conta, como atividade dos canais, tá? Basicamente. Com isso, o recurso gera relatórios de formas automáticas, e está disponível somente para os testadores beta. Mas, vale lembrar que esse recurso, ele está sendo esperado para a novidade, né? Seja liberada para todos os usuários aí do aplicativo, tá? Para todo público. Vou mostrar aí em um print, mais ou menos, como é que aparece na tela, tá? Na solicitação de dados da conta. E aí, gostou? Tem dúvidas sobre algo? Use o campo de comentário do vídeo, para tirar sua dúvida.